Olá pessoal, eu sou Sueli, estou aqui em São Paulo participando do RQC com o professor Wallace, né, Lima, mais Eveline e estou maravilhada com minhas conquistas, né, cheguei aqui no Orgut, estou saindo no meio da neutralidade, não é isso? e outra coisa interessante que aconteceu ao adquirir o pêndulo, né, o pêndulo não ia, ai meu Deus, o sabonete, né gente, eu tive uma noite maravilhosa, foi surpreendente, eu tinha assim, insônia, dores pelo corpo, uma dor intensa na perna esses três dias que eu estou aqui participando, né, desse evento e ontem eu adquiri e fui para casa, para o hostel, né ao deitar, ao colocar, né, já o pingente, eu já senti uma, instantâneo, né, a dor sumiu aí fui para casa, deitei, para casa com o hostel, né, deitei, coloquei o sabonete numa dor que eu tenho aqui também que não sei se é artrite, artrose, que está começando, também sumiu e acordei mais leve, dormi a noite inteira, ah, só tenho a agradecer por estar aqui, é um presente divino, tá é isso aí